Biosigurança é a ciência voltada à prevenção, controle, minimização e elenização na prática. Diferentes tecnologias, ou seja, instituições de saúde ou aplicada ao meio ambiente, certo? A biossegurança, pessoal, ela vai muito além de você. O que isso quer dizer? Que você, além de se proteger, tem que proteger também aos próximos e também ao meio ambiente, certo? De modo, como é que você protege isso? A melhor proteção sempre é a prevenção, certo? Se eu não consigo prevenir um erro, eu tenho que, pelo menos, tentar controlar, certo? Se eu controlo o erro, eu consigo minimizar, certo? Até que eu consiga eliminar parcialmente ou totalmente aquele risco, certo? E esse outro ponto aqui, pessoal, ele diz que a biossegurança deve proteger a saúde humana, animal, a do meio ambiente e também os materiais de trabalho. Ou seja, quando vocês estiverem lá no laboratório de vocês, através da biossegurança, vocês também têm que zelar os materiais que o laboratório dispõe, mesmo que não seja seu, certo? Zelando esses materiais, vocês trarão segurança até mesmo para vocês, mas também para vocês e para terceiros, certo? E a biossegurança, ele não se aplica somente ao laboratório, certo? O laboratório de análises clínicas. A biossegurança está em outros locais, como, por exemplo, no laboratório de pesquisa, que é onde eu fico. Nos hospitais tem muita biossegurança. Dentista precisa ter biossegurança? Claro. Ele também trabalha com materiais humanos, certo? Esses biossegurança aqui, pessoal, é aqueles locais que trabalham com ratos, certo? Com experimentos. Também precisam de biossegurança, certo? Na verdade, todo trabalho, se você olhar na sua parte mais sensível, precisa de uma biossegurança, certo? Isso aqui, pessoal, é algo que realmente são dados que aconteceram. Na modernidade, hoje, existem várias tecnologias para eliminar o risco, certo? Tecnologias remotas, como o computador, o celular e outras coisas, mas também tecnologias como as máscaras. A máscara é uma tecnologia que minimiza o erro. O erro é o risco, né? Mas tem um problema. Que problema é esse? São justamente nós, certo? Profissionais. Por quê? Porque a gente, como eu falei atualmente, se acomoda muito, certo? E o pior erro dentro de um instituto de saúde, quando eu falo instituto, é hospital, laboratório, clínica, consultório, é a gente se acomodar, certo? Então, o comportamento de profissionais e também a falta de vacinação, né? Que acredita ainda que vacina é algo que não vai trazer benefícios a você. Isso aí é completamente errado. Tem profissionais que não acreditam nisso. Por exemplo, um caso muito falado no meio da biossegurança é 1970. 1970, aonde os profissionais de saúde possuíam mais infecções do que outros profissionais de qualquer outro ambiente de trabalho. Ou seja, o pessoal que estava na saúde estava doente, né? Doente de quê? Hepatite B e tuberculose. Então, essas pessoas pegavam essa doença justamente por não ter o conhecimento ou não ter o cuidado que deveria ter para a realização do seu trabalho, do seu trabalho em saúde, certo? Ah, professor, mas que riscos são esses? Novamente, aquele quadrinho do coração, certo? Os riscos mais comuns estão dispostos todos nesse quadro, certo? Tem mais riscos? Com certeza tem. Mas os principais são esses. Ok? O primeiro risco, pessoal, vamos falar, é o risco ergonômico, certo? O que é esse risco? É o risco da postura, certo? Tudo na vida, se você... Qualquer trabalho, não só em laboratório, como a gente está vendo aqui nas figuras, a postura pode causar riscos extremos, certo? Esse risco. Riscos ergonômicos. Qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando a saúde. Por exemplo, uma postura inadequada. Laboratório, pessoal, é recomendado que faça o trabalho todo em pé. É possível você ficar via todinho em pé. Você executa o trabalho no laboratório sentado, certo? Se você ficar, como nessa imagem aqui do esqueleto, muitas horas sentado na mesma posição, de maneira errada, o torto aqui, vai causar dano a ele, certo? Aqui eu estou falando do laboratório, o microscópio aqui. Só que também pode ser um computador, uma empresa de costura, enfim. Todos os casos que exigem uma posição por outro tempo, se você ficar de maneira errada, vai causar danos à sua saúde, certo? Trabalha muito também, pessoal. Tive uma época na minha vida que eu estava trabalhando muito, trabalhando em dois hospitais, fazer outras coisas. E, pessoal, o ritmo me fez cair. Como assim cair, professor? Todo dia eu estava dentro de um hospital diferente. Até que um dia, eu simplesmente apaguei o trabalho. Desmaiei. Por quê? Porque eu vi naquela carga muito acelerada. Então, o meu corpo, ele não suportou tamanha carga de trabalho. Então, esse ritmo excessivo de trabalho, também, ele vai lá naquelas características psicofisiológicas, que além da psicologia do seu corpo, também na sua mente, que você fica cansado, o seu corpo vai pedir para você parar. Levantamento de peso também pode causar isso aí. O transporte manual também pode causar. E o excesso, certo? Então, tudo isso está dentro desse risco ergonômico. Certo? Vamos para frente. Os riscos físicos. Aqui já é outro tipo de risco, certo? A gente já viu aquele outro lá, ergonômico. Agora, vamos ver os riscos físicos. Riscos físicos. São as diversas formas de energia a que possam estar expostas os trabalhadores. Como assim, Núcio? Energia, pessoal, que ele fala, é alguma fonte de alguma coisa que vai gerir uma energia. Essa energia pode ser calor, frio, radiação. Ou até mesmo o ruído, né? Você trabalhar perto de, por exemplo, um ambiente de música, que tem muitos paredões, essas coisas. É um risco físico. Porque o ruído, ele é alto. Então, você... Normalmente, as pessoas que trabalham com isso, com festas, ele tem aqueles protetores. Como, por exemplo, também, o pessoal da... que trabalha com aquelas britadeiras e tal, também o ruído, eles sempre trabalham com protetor de ouvido, para o ruído ser menor, certo? Então, tudo isso está dentro do risco físico. Além do calor, temperatura, radiações, certo? Pronto. Isso aqui, pessoal, é algo muito comum, certo? Dentro do laboratório, certo? Isso aqui são máquinas que ficam dentro do laboratório. Todas essas máquinas, não sei se vocês já viram alguma de perto, mas todas elas têm a mesma característica. que elas apresentam riscos físicos, certo? Essa primeira aqui de cima, ó. Está fazendo aqui? É um banho-maria. Ela esquenta a amostra, certo? Como a gente vê normalmente. O princípio é o mesmo, só que aqui é para a amostra. Então, pode ser que você venha se queimar com a temperatura desse banho, por exemplo. Esse outro aqui, pessoal, que é tipo uma chama, né? Não sei se vocês estão vendo direitinho. É o bico de bâncio, né? Ele é utilizado para amostras microbiológicas. Por exemplo, quando vai fazer um exame de escarvo, ou até um exame de parrancinese, você precisa trabalhar com o bico de bâncio, né? Que você pode se queimar, né? Através desse... Dessa fonte de energia. Está vendo? Isso aqui é fonte de energia. Ok? A próxima aqui, a estufa também é quente. Autoclase, pessoal. Aqui são duas autoclases, ó. A pequenininha e a grande. O princípio é o mesmo. Quente, certo? Eu vou matar bactérias. Então, tudo isso traz riscos à saúde dentro do laboratório. E tudo isso aqui, vocês vão trabalhar, né? Deus quiser. No dia a dia de vocês. Então, está vendo? Vocês precisam saber, ter cuidado. Ah, isso aqui é quente. Cuidado. Certo? Ah, eu sei. Outro tipo de... É o risco químico. Certo? É talvez um dos piores. Vamos ver aqui o que é que diz sobre o risco químico. Podem ser definidos como substâncias ou compostos que possam penetrar no organismo do trabalhador. É diferente. Quando entram em contato, podem provocar danos à saúde de forma imediata, né? Ou a médio, a longo prazo. E eles podem vir de três formas. Primeira, por via respiratória, onde você vai tirar algum reagente químico. Ah, professor, mas eu estou fazendo análises clínicas. O curso de química é outro. Não é assim. Certo? Análises clínicas, vocês vão mexer muitos com reagentes químicos. Certo? Alguns deles muito corrosivos. Certo? Como esse daqui que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Pode ser um ácido, né? Essa imagem aqui é grande. E esse ácido com a ilustração que pode corroer a mão. Quando é ácido, dá para ver sempre essa caveirinha, né? Essas coisas assim. Essa imagem aqui de baixo, pessoal, que mostra as duas garrafas, né? Elas falam em relação como pegar na garrafa, né? Você nunca deve pegar em todas as garrafas, né? Aliás, pela tampa. Porque a tampa pode soltar e pode vir derramar, quebrar nos seus pés esse fúr ácido, né? Por isso que você tem que pegar pelo meio do vidro para não ter essa possibilidade de quebrar, certo? Professor, mas, além disso, quais são os riscos químicos? Aí vai. Poeiras, fumos, as névoas, pessoal. Tem substâncias dentro do laboratório que causam uma névoa que você fica tonto, certo? Gases, vapores, do mesmo jeito, certo? Então, tudo isso a gente vê corriqueiramente dentro do laboratório de análises clínicas e pode ser um grande problema para a saúde, ok? Agora nós chegamos a um tipo de risco que talvez seja um dos mais importantes da gente. Mas o importante é a gente saber sobre eles que são os nossos queridos riscos biológicos. No laboratório você trabalha com amostras biológicas, certo? Todas essas amostras elas têm um potencial de riscos de estar denominadas, certo? Quando você vê um vidro de tubo cheio de sangue no laboratório você deve pensar a primeira coisa é que esse vidro está contaminado, certo? Ah, pronto, mas a pessoa é minha amiga e eu conheço já faz tempo ela não tem nenhuma doença não. Pessoal, ninguém sabe a doença de ninguém. Às vezes nem a gente próprio sabe a nossa própria doença, certo? Então, você tem que tratar todos os materiais coletados dentro do laboratório como se fosse contaminadas, certo? sem exceções. Ok? Vamos ver aqui o que diz esse risco biológico. Risco biológico, a probabilidade de ocorrer danos ou agravos à saúde humana, animal ou ao meio ambiente decorrente da exposição a agentes ou materiais considerados perigosos do ponto de vista biológico. Bonita, essa frase vamos ver na prática o que significa. Esses riscos biológicos pessoais, pessoal, pessoal, eles vêm de diversas formas, pode vir das plantas, pode, pode vir de animais, pode, pode vir de bactérias, fungos, protozoários, insetos, pode, porque eles são sempre vivos, certo? só que para nossa importância nós temos que ter em mente que bactérias, protozoários, que fungos e vírus estão dentro do nosso corpo humano, certo? Estando dentro do nosso corpo humano quer dizer que eles também estão no corpo das pessoas se vocês vão fazer o exame. então vamos deixar cada um com seus com as suas doenças, né? Vamos evitar a contaminação. Então todo cuidado para manusear amostras de pacientes, de clientes é necessário, certo? Coloquei aqui embaixo, importante, cada agente biológico causa uma doença em um hospedeiro susceptível, que é isso? É aquela que o pessoal fala, que você traga, tá, né? É, maior a probabilidade de você trair alguma doença, né? Aquele mesmo jeito, ok? Claro que a prevenção sempre é a, é o melhor, certo? Quando tem um... Ok. É, pessoal, eu vou falar aqui sobre, pronto, as classes de riscos biológicos. De frente dos outros tipos de riscos, aqui nós vamos ver que os riscos biológicos, eles são divididos em classes, certo? Da classe 1 até a classe 4. A classe 1 são os riscos biológicos causados, ó, você tem que colocar na cabeça de vocês que o risco biológico são causados por substituídos, né? Não cabe reconhecer o número dessas distâncias que causam ou podem vir a causar danos à saúde de nós, trabalhadores, certo? A primeira classe, ela é de baixo risco, ok? Que é a classe risco 1, aonde o risco individual e para comunidade é baixo, certo? Isso quer dizer que o risco para mim de laboratório é baixo, ou seja, não causa muito risco à minha saúde, se eu tiver um sistema biológico, claro, ok, né? E a comunidade é baixa. Como assim, professor, para a comunidade? Ou seja, ele não tem tanto poder de infectar outras pessoas à sua volta, né? à população em geral. Por exemplo, o coronavírus ele é alto, né? Ele domina muitas pessoas. Agora, a classe 1, não. Ele é tanto risco baixo para você quanto para a população em geral, certo? Próximo ponto, eles têm a probabilidade nula ou baixa de provar, provocar, perdão, infecções no homem ou em animais sadios e de risco potencial mínimo para o profissional de laboratório e para o meio ambiente. Ou seja, ele não causa muitos problemas para nós humanos, certo? alguns deles até nos ajudam. Por exemplo, um exemplo desse tipo de micro-organismos são os lactobacilos. Olha como eles são. Aqui é uma figura bem de perto deles, essa figurazinha embaixo. Eles são microscópicos, né? Você só consegue ver através de um microscópio. Ele é inocessível, certo? A última, mas eu nunca vi isso aí não. Não me lembro como é isso aí. É, mas vocês comem o Yakult, né? É aquele iogurtezinho, né? E ele é cheio de lactobacilos. Obrigado.